Olá, meu nome é Luiz Cláudio Soares e nós vamos à aula de número 21 de trombone hoje. E nós vamos fazer escala de Lá menor, harmônica, onde o sétimo grau é alterado. Para quem não sabe, o Sol é sustenido e o Fá é natural. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido, Lá. Vamos usar o acompanhamento do piano. No final teremos mais um aluno que tem acompanhado as aulas, fazendo um solo para a gente. Ok? Vamos nessa. Um, dois, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Muito bem. Vamos fazer agora um exercício em cima dessa escala, ok? Tá, pá, tá, pá. Só isso. Tá, 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 tá. Cada nota. E de volta. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Muito obrigado por ter assistido a esta videoaula. Fiquem todos bem com Deus e um abraço. Um, dois, três, quatro. 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 Amém. Amém. Amém.